Se você insiste em criticar Todas que eu vivi eu te contei Não tenha ciúmes das histórias Eu mudei Minha vida inteira eu contei E confesso que não te enganei É verdade, pode acreditar É, os teus casos de amor respeitei Teu passado eu nunca julguei Nem por isso deixei de te amar É, fica relembrando pra quê? Não vai nos valer de nada De nada, de nada É, agora sou eu e você Não quero saber de nada De nada, só você, você É, fica relembrando pra quê? Não vai nos valer de nada De nada, de nada É, agora sou eu e você Não quero saber de nada De nada, de nada, só você Se você insiste em criticar Meu passado não tem nada a ver Importante é o que eu sou agora É, agora sou eu e você Eu não tenho nada pra esconder Todas que eu vivi eu te contei Não tenha ciúmes das histórias Eu mudei, eu mudei Eu mudei, minha vida inteira eu contei E confesso que não te enganei É verdade, pode acreditar É, nos teus casos de amor respeitei Meu passado eu nunca julguei Nem por isso deixei de te amar É, fica relembrando pra quê? É, fica relembrando pra quê? Não vai nos valer de nada De nada, de nada De nada É, agora sou eu e você É, agora sou eu e você Não quero saber de nada De nada Só você Só você É, fica relembrando pra quê? Não vai nos valer de nada De nada De nada De nada É, agora sou eu e você Não quero saber de nada Não vai nos valer de nada Não vai nos valer de nada